Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxide Survival, tropa, o jogo de sobrevivência insano. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira base no jogo, né tropa? Nossa primeira base aí no game. Pode ser nós farmando pedra ali, ó. Bom galera, hoje mesmo eu já encontrei uns Platinosek aqui, né tropa? Quem entrou aí depois do vídeo, mandar um salve pros Platinosek aí, né galera? Falando que é o Alpha Fake, falando que tem um monte de Alpha Fake aqui no servidor, tropa. Mas enfim, galera, o meu eu não sei como que mostra o nick aqui, né? Mas o meu nick tá Play Alpha, é YT, tá? Play Alpha YouTube, beleza tropa? Vamos farmar as pedras aqui, né? Pra gente fazer a nossa base, né tropa? Já vou farmar... Esse aqui eu acho que não precisa pegar não, né? Não precisa não. Bom, a gente tem que farmar pedra e madeira, né galera? Porque daí a gente faz a base e já upa tudo pra... Pra pedra, né? Deixa eu escolher um local bem top aqui, galera, pra gente fazer a nossa base. No gelo ali, galera, é muito difícil fazer... É meio difícil ir pra lá, porque ali você morre de frio, galera. Você vai lá pro gelo, você começa a sentir frio, sentir frio. Eu acho que você tem que ter algum tipo de roupa especial, alguma coisa. Ah, galera, aqui ó, eu tava farmando essas pedras, mas na verdade isso aqui não é pedra. Isso aqui é sufuro, ó. Você pode ver que aparece do lado, ó, mais um. É sufuro, galera. Isso aqui que é a pedra, ó. Então pra você que estiver entrando no jogo, no jogo... Se estiver novo, né galera, entrando no jogo aí, assim como o Alpha, Já fica sabendo, tá? Tem a pedra de sufuro, de ferro e também a pedra normal, tá bom? Então não quebra pedra de sufuro ou de ferro achando que você tá quebrando pedra, beleza? Olha essa base aqui, tropa. O tamanho dela. Vamos dar uma bisoiada nela. Só espero que não tenha ninguém armado aqui, né galera? Se estiver, ferrou. Ó, toda full pedra já, ó. Só por baixo que tá de madeira. Ah, eu vou raidar essas bases tudo, tropa. Me errei lá, amigo. Vou dominar esse servidor aqui. Eu quero saber quando o servidor acaba, tropa. O que que acontece? Se cai medalha, alguma coisa assim. Deve cair, né tropa. Por causa que é... É a cópia do rush, né? Mas enfim, galera. Já cheguei aqui, ó. Escolhi um local pra fazer a minha base. Pra fazer a base, galera. A primeira coisa que você tem que fazer é você ter que fazer esse negócio aqui, ó. Bolding Planner. É o planejamento da base, né tropa. É um tipo um... Enfim, tipo alguma coisa. Você precisa disso aqui pra você construir, tropa. É isso que você precisa saber. Vamos lá, então. A gente vai construir isso daqui. O que mais? Nós precisamos... Pra construir ele, a gente precisa de cinco... Madeira aqui, ó. Cinco tábuas dessas. Opa, se não. A gazela pulando, ó. Gazela, Platinho! Esse veio do leste, certeza. Ó, as roupas. Beleza, já fabriquei aqui, galera. Agora vamos começar a fazer nossa fundação, então, né? Oxa, xa, xa. O outro aqui quer me bater. E aí, Platinowski, eu vou achar uma arma. Eu vou fabricar uma arma. Eu vou fazer minha base, fabricar uma arma. Colocar as forjas pra queimar. O alvo não tem preguiça de farmar, bem. Então, cês vai se arrepender, Platinowski. Eu quero achar aquele filho da mãe do Platinowski que me matou ontem lá, galera. Que pediu amizade e depois foi e me matou. Me matou não, deu um tiro, né? Mas depois ele me matou igual, galera. Eu acabei perdendo minhas coisas. Porque ele acabou me matando. Me matou de longe ainda, miserável. Ah, galera, eu falei me matar de longe? De vez em quando, galera, aparecem os nomezinhos ali, ó. Server. Que é o criador do jogo, né? É falando. Na mensagem, galera. Aparece server e aparece o nome de um jogador. E aparece hack speed, galera. Então, provavelmente, deve ser algum hack que tá sendo banido na hora. Então, cês tão ideia, galera. Tanto que os caras tá desenvolvendo o jogo, tropa. Cês podem ver ali, ó, no cantinho. Dia 14 de outubro, galera. Hoje, é dia 21 de outubro, tropa. Então, cês podem ver que os caras tá desenvolvendo o jogo, tropa. Tá atualizando. E tão arrumando o jogo, tão arrumando o bug. E mais, galera. Eles já tão se preocupando com o hack, né, tropa. E outra. Ali já aparece pra vocês. Aparece pra gente aqui, galera. Na rodada de guerra, pra todo mundo, tá? Na rodada de guerra, aparece os criadores do jogo, né, tropa. O moderador aí banindo os jogadores. Aparece o nome do jogador. E o tipo de hack que ele tá usando, tá? Então, cê morrer pra alguém ali, cê já tá sabendo. Depois, se o cara for banido, cê já tá sabendo, né, tropa. Que o cara é da hack, né? Então, aqui não tem como aquele... Igual no Leste, por exemplo. Os caras usam hack, né, tropa. Grava vídeo, matando todo mundo. Aí depois vai lá e posta no Facebook, né? Falando que matando todo mundo. Mostrando que é o bãozão, né? Na verdade, não passa de um lixo de um hack, né, tropa. Vamos pra gente subir que tem que fazer a escada, ó. Beleza? Vamos colocar a nossa escadinha. Agora tem que colocar a porta aqui, né, tropa. Ah, vamos colocar o telhado logo aqui primeiro, o teto. Eu vou... Eu tô tentando entrar em contato, galera, com os criadores do jogo. Com os moderadores do jogo aqui. Pra ver se eles conseguem trazer a visão terceira pessoa, tropa. Igual aquela... A visão do Leste, né, tropa. Porque você vê o bonequinho, né? Você não vê só as mãos dele. Você vê o bonequinho inteiro. Ixi, nossa senhora platinosa aqui, tropa. Sai daqui, cara. Sai daqui, ô vagabundo. Platin! Ai, ele tá me atirando. Bicho, mas é ruim de tiro, bichinho, hein? Tome. Eu vou acabar matando ele não com o machado. Vem aqui. Vem aqui, vem. Toma, na testa. Tome. Ah, filha da mãe, me matou, tropa. Ah, não. Bom, galera, eu também ouvi falar. Bom, escolhi outro local de base que eu dou, tropa. Bom, galera, já escolhi o outro local aqui, né? Já tô com o gabinete, já tô com a planta da base aqui. Já vamos começar a construir então, galera. Vamos começar a construir de novo. Já farmei bastante madeira aqui agora. Lá tem muita gente, galera, que fica indo lá toda hora, né? Porque tem o local onde você pega peças, essas coisas. Então é um local bem perigoso de você fazer base, tropa. E eu como não sei... Olha os caras ali, ó. Eita, matou o cara, tropa. Tchau, obrigado. Como que ele matou o cara? O cara tava correndo. Ele tá vindo atrás de mim. Olha lá, tropa, ó. Server, KL12345, speedhack, ó. Certeza que foi alguém que foi banido, tropa. Vamos ver se não rouba um hack de alguém. O hack, ó. Vamos ver se não rouba um loot de alguém aqui, né, tropa. Bom, galera, eu já tinha amado o jogo, né, tropa. Onde que eu vim conferir o jogo? Já amei o jogo, me apaixonei pelo jogo. E agora eu me apaixonei mais ainda, tropa. Porque eu sei que eu vou jogar o joguinho tranquilamente, sem problema com o hack, né, tropa. Que eu sei que pelo menos os criadores, pelo menos com isso, eles estão preocupados, né, tropa. Diferente do last, né. O last, a cada vez que atualiza, ele ferra mais com o jogo, né, tropa. Esse aqui é o jogo que tá no começo, foi lançado recentemente. Tem uns três meses, no máximo, que foi lançado o jogo. E a cada vez que atualiza, eles melhoram um pouco mais o jogo, né, tropa. Diferente do last, que a cada vez que atualiza, eles ferram cada vez mais o jogo, né, tropa. Enfim, galera, o last, ele ainda tá sendo, tá um jogo ainda que tá em alta. Porque não tem outro jogo competitivo, é, pra competir com ele, né, tropa. E agora tá chegando esse daqui. Tem o outro também, né, tropa, o Terravistar. Só que o Terravistar, galera, aquele que eu trouxe o vídeo pra vocês. É, vou trazer, vou dar uma conferida nele de novo, né, tropa. Tem uma atualização que teve agora essa semana também. É, tem o outro também, galera, o tal de Radiation Island, alguma coisa assim. Só que é um jogo muito antigo, galera. Esse Radiation Island, é, Radiação Island, né. Só que é um jogo muito antigo, tropa. Só que é um jogo muito legal também, galera, muito divertido. Só que aparentemente parece que ele não tem esse negócio de raid, né, essas coisas. Mas é um jogo de sobrevivência, de mundo aberto. Dá pra você jogar com seus amigos normalmente, tá. Mas eu não gostei muito dele, tropa, porque ele não tem negócio de raid, né, galera. Eu gostei do last, por causa que ele é raid, né. É, o Rust, galera, por que eu não jogo o Rust? O Rust, tropa, eu tenho o PC, que eu mandei montar o PC, né. Gastei quase 20 mil no PC pra poder montar. Pra poder jogar. Só que eu não gosto desse negócio da visão, galera, de primeira pessoa. Cheguei até comprar, né, o jogo. Joguei ele um pouquinho e tal. Não cheguei nem a postar o vídeo pra você, galera. Gravei alguns vídeos. Deixa eu colocar meu gabinete aqui logo, tropa. Senão vai começar a entrar em decay. Beleza, gabinetezinho. Ó, já vem com cadeado. Você nem precisa colocar cadeado, tropa. Menos mal. E é bonitinho, ó. E olha os gráficos, galera. Até muito. Nossa, tá no início do jogo, no lançamento. Os gráficos, tá insano, galera. Muito top mesmo. A única coisa ruim dele, galera, é o negócio da visão primeira pessoa, né, tropa. Que é a mesma coisa do Rust, né. E eu já não jogo o Rust por causa disso. Por causa da visão primeira pessoa do personagem. O top, galera, o legal é de você ver o personagem correr, né. Você comprar as skins. Deixar o personagem bonitinho e bem legalzinho. Isso que é o top, né, tropa. Mas eu acredito que vai vir sim, galera. E como eu falei pra vocês, tropa. Eu vou entrar em contato com o desenvolvedor. Vou ver qual que é a intenção deles com o jogo. E aí eu vou trazendo informações pra vocês conforme o andamento do jogo, tropa. Aí, a minha base tá pronta. Aqui eu vou encher de forja. Vou deixar o gabinete. Vou colocar as coisas no gabinete aqui depois. Como fabricar nossas portas, né, tropa. Colocar aqui, beleza. Pronto. Já ninguém entra na base mais. Aí pra você abrir, ó. Só chega e aperta na mãozinha. Abriu a porta. Aperta de novo. Fechou. Eu acho que ela não fecha automática. Eu não sei, galera. Depois eu faço o teste. Deixa eu colocar a madeira no gabinete aqui, ó. Tá precisando de 152 de madeira. Eu tô com 276. Vou colocar aqui, ó. Ó, ficou com 1 dia e 43 horas. Nossa, muito... Caraca, ficou muito tempo aqui, galera. Bicho, 1 dia e 42 horas. Fech! Só farmar. Olha, joguei fora a minha planta. Não, pegar de volta. Bom, galera. Agora eu vou viciar nesse jogo aqui também, tropa. Vou começar a farmar. Fazer um monte de forja. Fazer umas 4, 5 forja aqui, ó. 4, 5, não é? Essa é pequenininha. Dá pra fazer umas 30 forjas, galera. Encher de forjinha pequenininha aqui dentro, ó. E começar a farmar, tropa. Farmar, farmar, farmar. E fazer bazuca. Fazer rocket. Fazer bomba. Fazer C4. E começar a roquetar a base desses platinovsk aí. Terminando de fabricar outra porta aqui. Olha, a forja. Tem... Um deal, sei lá o que que é isso. Ah, tem que colocar a cama também, galera. Tem que fabricar a cama. Eu acho que a gente vai precisar de pano, né? Tem que matar um animal, alguma coisa assim. Pegar planta, alguma coisa. Beleza. Duas portas já tá fabricada. Vou colocar aqui. Pronto. A outra aqui. Lembrando, galera, que a tarde tem um vídeo de leste normalmente, tá, tropa? De manhã eu vou trazer a série desse jogo pra vocês. E na parte da tarde eu vou trazer a série de leste normal, tá bom? Aí, ó. E aqui eu vou encher de forja. Vou colocar a minha bancada, minhas coisas. Bom, mas então é isso, tropa. Vamos começar a série aqui, então. Tamo junto a nós. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua, tá, tropa? Amanhã de manhã. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu. Tchau. Obrigado. Fui. Tira. Respeito ao alfabeto. Tira.